A lista dos indiciados, vamos aqui até abrir no telão, a reportagem do Aguirre já está disponível para você na página do UOL, mas ele traz aqui a lista das pessoas que foram indiciadas, né? Começa aqui por Bolsonaro, Mauro Cid, quais outros nomes que você destacaria aqui, Aguirre, porque você separou, né? Por pessoas indiciadas por dados falsos em sistemas de informações, pessoas indiciadas por crime de falsidade ideológica de documento público, nessa está o Mauro Cid e a esposa, né? Gabriela Cid e o Ailton Barros também, uma pessoa muito próxima a Bolsonaro, associação criminosa, e aí aparece o nome de Bolsonaro, entre outros, e o uso de documento falso não aparece Bolsonaro, que é aquilo exatamente do que você falou, não sabe se ele realmente utilizou o documento para entrar nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lista, quais outros nomes que chamam a atenção? Então, todo o entorno ali dos assessores de Bolsonaro, que inclusive acompanharam ele em viagens nos Estados Unidos, como Marcelo Câmara, Sérgio Cordeiro, que eram os seguranças do presidente, também foram algo desse indiciamento, justamente porque eles eram muito próximos a Mauro Cid, e Mauro Cid usou esse esquema na Prefeitura do Duque de Caxias para emitir certificados falsos de vacina para todos eles, principalmente por causa da viagem para os Estados Unidos no final do ano. O Ailton Barros, que foi indiciado, era o intermediário e o articulador da emissão desses documentos falsos usando a estrutura da Prefeitura do Duque de Caxias, como o próprio Cid relata em sua delação premiada. E também me chama a atenção, de certa forma, os crimes imputados à esposa de Cid, à Gabriela, foram crimes com penas menores, apesar de ela não ser signatária do acordo de colaboração premiada. Isso significa que, eventualmente, ela pode, eu ainda não vi a soma exata do tamanho das penas imputadas a ela, mas ela provavelmente vai poder encerrar mais facilmente esse procedimento, fazer alguma espécie de acordo também. Então, de certa forma, houve uma redução de danos ali para a Gabriela. E, no caso de Mauro Cid, como ele fez um acordo de delação premiada, ao final da investigação, ao final das outras linhas de investigação e, no momento de haver o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes vai decidir que benefício ele terá com esse acordo e ele poderá até mesmo ter o perdão judicial e não receber nenhuma pena por esses crimes imputados. Então, isso vai ser um segundo momento do julgamento que vamos ter que esperar mais um pouco para saber qual vai ser a pena exata e os benefícios dados a Mauro Cid.